A Prefeitura de Piuí anunciou a construção de duas novas unidades básicas de saúde na cidade. Ao lado do Secretário de Obras, o Prefeito Paulo César Vaz informou que uma unidade será construída no bairro Novo Tempo, no loteamento Pérola Negra. A outra será no bairro Nova Esperança, no loteamento Novo Horizonte 2. Nós fomos contemplados com duas unidades básicas de saúde. Uma que será edificada no bairro Novo Tempo, no loteamento Pérola Negra 3, na rua Geralda, Cordoval Brandão, esquina com a avenida José Alvarenga. E a outra que será edificada no bairro Nova Esperança, no loteamento Novo Horizonte 2, no final da rua Francisco Soares Ferreira. Para as pessoas se localizarem, fica ali no fundo do setor de transporte que nós inauguramos. No final dela é a rua Francisco Soares Ferreira, que vai ser edificada a essa outra unidade básica de saúde. Bem, as unidades básicas de saúde receberão os nomes de Mitter Maia Alves Terra e também de Arlindo Barbosa Neto, o ex-prefeito Marcinho Contador. O prefeito Paulo César Vaz explicou quais os próximos passos serão dados para o início das obras que é previsto para o ano que vem. Como que funciona todo o processo daqui para frente? Tadeu, Secretaria de Obras, vai realizar todo um novo planejamento da CETOP e SINAP, que é a tabela do Governo Estadual e Federal, fazer um alinhamento de preço que irá ficar nessas unidades básicas de saúde. Em janeiro nós iremos abrir um processo licitatório. Entra na nova lei de licitação, então é muito maior os prazos de publicação. E nós pretendemos iniciar essas edificações por meados de abril ou maio do próximo ano de 2024. O secretário de obras, Tadeu Augusto, informou que a construção dessas unidades básicas de saúde será nos locais de maior expansão populacional de Piuí. No momento da escolha dos locais dessas UBS, a gente priorizou locais que estão em ampla expansão. Um exemplo do bairro Nova Esperança, lá na parte do fundo dele, a gente tem lá hoje em andamento o loteamento Alfaví, o Alto dos Nobres 1 e já em processo de aprovação o loteamento Alto dos Nobres 2. Então, já aumenta-se a demanda naquele local pela parte de UBS. Então, a gente vai fazer essa UBS lá já pensando nesse crescimento. No bairro Pelo Negro 3, também a escolha foi estratégia, que foi lá o final do Pelo Negro 3, que ali a gente tem uma topografia de futuramente serão novos loteamentos, né? E a gente vai ter feito um pensado no futuro de Piuí e Vila. Bem, o prefeito falou também sobre as inaugurações previstas para o ano de 2024. Então, lembrando aqui para a nossa população, nós temos várias inaugurações para acontecer o ano que vem, mais uma UBS, que nós estamos em fase em uns 30% da obra conclusa, que é a UBS Joaquim do MEC, também no bairro Nova Esperança, ali perto da escola do Ibris Craide, a praça no bairro Morado Sol, a academia de saúde, centro de esterapia respiratória, a praça da Lagoinha também, a reforma do nosso setor de vigilância, que é o prédio central aqui na Praça da Matriz, em fase de licitação de conclusão de recursos administrativos, também a reforma do polisportivo. Então, várias coisas que irão acontecer. Não sei se dará tempo dessa administração inaugurar esses dois postos de saúde que nós fomos contemplados, que o dinheiro já está em caixa da Prefeitura, mas numa próxima gestão, provavelmente, vai inaugurar mais dois postos de saúde, frutos que nós plantamos agora, iremos começar a edificar ano que vem e será inaugurado, provavelmente, na próxima gestão.